Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Fábio. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Fala, galera. Como é que vocês estão? Antes de tudo, eu já quero deixar aqui o meu obrigado pelo play de vocês neste vídeo. Eu sou a Natália de Vivo e estou aqui hoje para gravar mais um GPS 10 para vocês. Vocês devem estar se perguntando, mas Natália, sobre o que vai ser este vídeo? E eu te respondo sobre o que vai ser este vídeo. Eu decidi reunir aqui alguns pilotos que decidiram aí a ousadia de mudar de equipe, de tentar novos ares, de buscar novos desafios e afundaram mais rápido que uma pedra. Não conseguiram entregar nada nesses novos times, quebrando a cara, por assim se dizer. A gente pode começar essa lista aí rapidinha, que eu vou fazer aqui, por Valentino Rossi, lá na MotoGP. Já tinha conquistado aí grandes resultados pela Inhabarra. Em 2011, decidiu começar a defender a Ducati. Só que a gente sabe que a desmoticedice, ela não é uma moto muito fácil de se domar. E nem mesmo o Rossi conseguiu aí pegar a mão rapidinho da Fera Vermelha da equipe italiana. Piloto italiano num time italiano, muito se tinha de expectativa, mas infelizmente o Valentino não conseguiu aí se encontrar na equipe, não conseguiu entregar bons resultados. Ficou em 2011, ficou em 2012. Nessas duas temporadas conseguiu aí subir no pó de três vezes. Logo depois, voltou pra Yamaha e é onde ele está até hoje. Bom, um outro grande exemplo que a gente tem aí no Mundial, na classe rainha, é um exemplo bem claro disso, né, de um piloto que decidiu trocar de equipe e tá muito difícil de se adaptar, que é o Jorge Lorenzo. Ele também decidiu deixar a Yamaha. E há três temporadas ele foi pra Ducati, né. E bom, mais uma vez, outro piloto que sofreu aí com a Fera Vermelha do time, de Borgo Penigalli. O Lorenzo, ele sofreu muito, custou muito pra conseguir se adaptar, né. Passou aí 2017 bastante sofrido. Em 2018, ele enfim conseguiu a sua primeira vitória, que daí abriu a porteirinha. Fechou aí a sua parceria com a Ducati com três vitórias, seis pódios no total. Ele não conseguiu aí também, chegou a peso de ouro no time pra assumir a frente aí da equipe. Não conseguiu. Viu o Dovizioso assumir esse papel aí de líder da esquadra italiana. E o Lorenzo acabou partindo pra Honda, que é a nova casa dele essa temporada. E também um time que ele tá aí sofrendo pra conseguir pegar a mão. A gente sabe que a Honda é uma moto mais moldada pro estilo do Marques. O Lorenzo já reclamou isso. Falou que eles podiam fazer uma moto menos física, uma moto mais adaptável a todos os pilotos. Mas bem, agora ele tá até machucado, não tá conseguindo ir pra pista. Então a gente tem que ver aí a recuperação dele pra ver se ele volta, consegue se adaptar aí de uma vez por todas. E outro bom exemplo que a gente tem na MotoGP é o Johan Zarco. Ele que, quando tava na Tech 3, lá quando era da Yamaha, ele tava muito bem, conseguia pódios, conseguia bons resultados, né. Só que ele cansou de esperar uma moto de fábrica da Yamaha e decidiu vir para a KTM esse ano. Só que o francês também não tem conseguido se adaptar com o time. Ele tá sofrendo bastante. No final de semana da Tchekia, ele ainda conseguiu a primeira fila, né. A primeira, primeira fila da KTM, a primeira, primeira fila dele com a marca austríaca. Mas logo na largada já caiu lá pra trás no pelotão. Tá aí sofrendo pra entregar bons resultados. Ele que antes tinha aí, né, os bons top 3 dele, agora tá sofrendo. Ele que tanto queria uma moto de fábrica, mostrou que nem sempre é o melhor caminho. E bom, se a gente for mudar pra Fórmula 1, a gente pode começar com um exemplo bastante conhecido, que foi o do Fernando Alonso. O espanhol, que ele tava aí numa Ferrari que não era tão competitiva assim, mas ele ainda conseguia tirar leite de pedra, conseguia aí tirar uns bons resultados da equipe, conseguiu dois vice-campeonatos consecutivos. No último ano dele, com a equipe de Maranello, ele chegou a subir no pódio com o time. Só que então ele decidiu ir pra McLaren, e daí é todo aquele casamento que a gente já sabe, McLaren-Ronda, que o Alonso, ele não conseguiu fazer absolutamente nada. O motor não conseguia entregar, o carro não conseguia entregar, o Alonso não conseguia entregar. Então foi assim, uma parceria bastante complicada. Hoje o bicampeão, ele é muito mal visto pela Honda, que quer limar ele de qualquer lugar possível, porque um cara que chama o motor de GP2, não tem muito aí como ficar bem visto. Outro exemplo que a gente tem na Fórmula 1 é o Sérgio Pérez. Ele, quando surgiu aí na categoria, se mostrou um piloto bastante promissor. Ele que defendia a Sauber, ele era bastante competitivo, chegou a conseguir aí alguns pódios pela equipe. Então, em 2013, ele acabou indo pra McLaren. Na época era uma equipe mais competitiva, ela era uma equipe, uma das consideradas equipes de ponta. Só que o mexicano acabou não conseguindo se encontrar com o carro. Ele teve uma quinta colocação como melhor resultado e acabou ficando só um ano no time. E já na temporada seguinte, ele acabou mudando aí pra Força Índia, que hoje é a Racing Point, que é a atual casa dele até agora. já que a sua passagem pela McLaren não foi das melhores. Ele acredita que ele teve aí a sua carreira na Fórmula 1 prejudicada por esse tempo que ele passou na McLaren. Mas é uma pena, porque ele chegou na categoria como um piloto bastante promissor. Outro nome que a gente pode ver aí de piloto que decidiu arriscar um novo desafio, e esse novo desafio não tem sido assim tão exatamente positivo, é o Daniel Ricciardo, que trocou a Red Bull pela Renault. Ele que falou que não sabia o que esperar do motor Honda com a Red Bull, decidiu assinar aí com a equipe francesa. Acontece que o time aí, capitaneado por Cyril Abtebol, não está conseguindo entregar os resultados que uma vez já chegou a demonstrar ser capaz na Fórmula 1, mas nessa temporada ela está bastante abaixo do esperado. Enquanto isso, a equipe de Max Verstappen está aí se mostrando um tanto quanto competitiva, um tanto quanto combativa, chegando a ser aí, por muitas vezes, a segunda força do pelotão. E infelizmente o Daniel Ricciardo, por não saber o que esperar aí dessa parceria Red Bull-Ronda, acabou trocando o incerto pelo mais incerto ainda, e hoje ele está sofrendo com a confiabilidade do motor, com competitividade, com o que seja, e ainda está vendo o Nico Huckenberg às vezes ficar na sua frente. Bom, esses são alguns dos pilotos que eu lembrei aqui, que eu decidi falar um pouquinho, que decidiram trocar aí de equipes, e que não tiveram tanta alegria, tanta felicidade assim nas suas novas casas. Eu quero que vocês comentem aqui também quais são outros que vocês lembram que tentaram aí a sorte num novo time, e acabaram dando com a cara na porta, vamos dizer assim, né? Acabaram não se dando tão bem. Bom, pessoal, é isso aí, e até a próxima!